A do forró! Galera do forró! Em Corporeola! Forrozendo todo! Algo ligando! Jonas Melo! Eita, são 14 horas e mais 3 minutos, 2 da tarde 3 minutos no ar a partir de agora Mais uma edição do Forrozão da Associação Na humilde apresentação Desse que vos fala É, a partir de agora aqui na Assunção M620 até sexta-feira Tem o comando de Jonas Melo no Forrozão da Assunção Eu que estou aqui substituindo O Igor Loyola de Melo Tentando fazer isso porque ele realmente Comanda um show de alegria Pra você no rádio E ele está tirando umas ferezinhas rápidas aí Mas segunda-feira, se Deus permitir Estará aqui de volta na Assunção Nós vamos para o momento de mesa Uma mensagem de otimismo E em seguida tem muita música Pra você forró até torar as quatro da tarde É com você Aqui Que manda no 32449449 A produção e direção é do Carlos Albano Brasil Direção-geral do Comandante Moesgo Loyola de Melo A partir de agora aqui na Assunção Você que manda no 32449449 No Forrozão da Assunção Nós vamos para a mensagem de otimismo Em seguida tem por conta da emissora A primeira rodada de música Do sertão Aqui no Forrozão da Assunção Motivação e ética caminham juntas Ser capa de jornal com notícia ruim É fácil Muitas pessoas me perguntam Após a leitura de meus livros Ou de uma participação em palestras Sobre o assunto motivação Se é possível Uma pessoa motivar a outra Eu sempre respondo que a motivação Está dentro do ser humano E que o nosso trabalho É despertar esse gigante Num paradoxo para aqueles que acham Que ninguém motiva ninguém Respondi a uma pessoa Fazendo a seguinte pergunta Você acha que alguém pode Desmotivar alguém? Sim Ela me respondeu Meu chefe Sempre me desmotiva Ora respondi Se pode desmotivar Então pode motivar também Há que se trabalhar também Nos dias atuais A ética Já vi muita mulher de executivo Dizer para o marido em casa Você não é honesto não meu filho Você é burro Enquanto a humanidade pensar desta forma Não há motivação no mundo Que resolva os problemas Nem de uma empresa Nem de uma universidade Nem de um país E neste caso A motivação tem que entrar Com o conteúdo Do campo da cooperação Do comprometimento Do trabalho associativo Da excelência pelo trabalho E não por subterfúgios Escusos A desmotivação É uma irritação invisível Do coração Uma implacável invasora Do silêncio A falta de ética É uma irritação visível Contra as pessoas As instituições Isto é Uma implacável invasora Do bom senso Da verdade E dos resultados justos Quanto maior a desmotivação Maior o desespero Do ser humano Você pode estar pensando Você não tem ideia De como minha vida Tem sido dura E meu trabalho difícil É, você está certo Eu não tenho ideia mesmo No entanto Tenha uma ideia clara De quão miserável Será o seu futuro Se continuar pensando assim A menos que você mude A maneira de pensar E trate da sua desmotivação É preciso acabar Com aquela história De manda quem pode E obedece quem tem juízo Não há mais espaço Para comportamentos deste tipo No mundo moderno E democrático de hoje Como conviver Com a falta de ética Que prega Ou faça o que eu mando Mas não faça o que eu faço Como motivar E ser desmotivado Como um pai pode educar Se ele não é exemplo Como abençoar o filho Se você odeia O seu próximo Quero mostrar Que motivação e ética Caminham juntas Na mesma direção Fé e crença Andam juntas É uma escolha acreditar Não importa o que aconteceu com você Importa como você reagiu Ao fato E na escolha Do seu sul ou norte Está a sua luz A sua nova vida O despertar do seu gigante Cheio de motivação Que estava adormecido A construção do seu futuro É hora de dar liberdade A sua motivação Lance o seu coração Em direção dos seus sonhos Dos seus ideais Dos seus propósitos E sua mente Irá abrir os caminhos Que nortearão Todas as suas atitudes Na construção De uma vida melhor E cheia de vitórias E resultados Se você acha que isso É apenas um conjunto De palavras bonitas Saiba Que a mesma palavra Pode construir a paz Ou a guerra E a escolha É sua Sou Gilgla Regina Pense nisso Um forte abraço Esteja com Deus A-ha! Amiga! 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 Você pode me ganhar, você pode me bater, mas depois do Tomapé se tem ver que vai dar um burridinho cadendé. O Ritietê tem um banho pra você, depois do baile do burrinho do português. Tenho certeza, tenho muita fé numa casa portuguesa que tem lá no cadendé. O Ritietê tem um banho pra você, depois do Tomapé se tem lá no cadendê. Brincadeira na rua, na colada, eu gostei da brincadeira, nunca é caixa andar, era o jogador, mas só tocava, pisa na pulou, pisa na pulou, pisa na pulou, pisa na pulou, não maltrata meu amor. Pisa na pulou, pisa na pulou, pisa na pulou, pisa na pulou, não maltrata meu amor. De sarapim, puxixava, mas pior, sou capaz de jurar, nunca vi falar pior, até covó, não, não devolvo, o mora é meu bem, pisa na pulou, 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 não maltrata meu amor. Pisa na pulou, pisa na pulou, pisa na pulou, pisa na pulou, não maltrata meu amor. Eu vi menina de nem tinha 12 anos, agarrar seu par, também sair dançando, satisfeita e dizendo meu amor, ai como é gostoso, pisa na pulou, 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 não maltrata meu amor. Pisa na pulou, pisa na pulou, pisa na pulou, pisa na pulou, não maltrata meu amor. De madrugada, zega caixangada, enche ao dono da casa, não precisa me pagar, mas por favor, hoje, um outro jogador, que eu também quero. Pisa na pulou, 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 não maltrata meu amor. Eu vi menina de nem tinha 12 anos, agarrar seu par, também sair dançando, satisfeita e dizendo meu amor, ai como é gostoso, pisa na pulou, 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 pisa na pulou. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não pautraça é meu amor. De madrugada, cega a caixa em casa, enche ao sonho da casa, não precisa me pagar. Mas por favor, hoje, um outro tocador, que eu também quero, pisa na fulô. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não pautraça é meu amor. Pisa, 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 pisa na fulô, pisa na fulô, não pautraça é meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô. Pisa na fulô, pisa na fulô. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô. Tô indo agora tomar banho de cascata, quero logo entrar nas matas aonde um sacio é um Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagens, perfumando tudo o meu. Ah, tô indo agora pra um lugar todinho mesmo, quero uma neve preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de partais, cantando para a majestade o sábio. Pra majestade o sábio. Essa viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade pra esse mundo de Deus. Pois o meu eu, esse tão desconhecido, que jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Tô indo agora pra um lugar todinho mesmo, quero uma neve preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de partais, cantando para a majestade o sábio. Tô indo agora pra um lugar todinho mesmo, quero uma neve preguiçosa pra deitar. Tô indo agora pra um lugar todinho mesmo, quero uma neve preguiçosa pra deitar. Tô indo agora pra um lugar todinho mesmo, quero uma neve preguiçosa pra deitar. Tô indo agora pra um lugar todinho mesmo, quero uma neve preguiçosa pra deitar. Tô indo agora pra um lugar todinho mesmo, quero uma neve preguiçosa pra deitar. Tô indo agora pra um lugar todinho mesmo, quero uma neve preguiçosa pra deitar. Eu vou mandar um lugar todinho mesmo, quero uma neve preguiçosa pra deitar. Que ilumina o meu pedaço de torrão Meu ranchinho ali no centro da mata E não precisa nem crescendo um avião Sinfonia do riacho da cascaixa E a viola do pedro que está são Vamos recordar, moçada, com João Bodeira Ao vivo pra todo o Brasil Tem uma viola que retira na parede Quando é noitinha para bom dia Tem uma canhola, meu cantar e uma rei Sempre esticadinha pra meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo o cor de praça Que ilumina o meu pedaço de torrão Meu ranchinho ali no centro da mata E não precisa nem crescendo um avião Sinfonia do riacho da cascaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixaixa Tchau, tchau. Tchau, tchau.